Estou aqui pra dizer que eu jamais Imaginei te ver sofrendo assim Te ver chorar vai me fazer sofrer ainda mais Estou aqui pra dizer que eu jamais Quis viver assim Quis viver aqui Quis viver aqui Quis sentir Mas espero que daqui pra frente Tudo se renove pra nós dois Nossas vidas são tão diferentes Viva agora tudo o que sonhou Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Eu espero que daqui pra frente Estou aqui pra dizer seu coração Pra te mostrar exatamente pra onde ir Que temos muito o que viver E enganar o tempo não dá mais Estou aqui pra dizer que eu jamais Quis viver assim Quis viver assim Descrever aqui Descrever aqui Descrever aqui Tudo o que senti Mas espero que daqui pra frente Tudo se renove pra nós dois Nossas vidas são tão diferentes Viva agora tudo o que sonhou Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Eu espero que daqui pra frente Eu sigo o meu caminho E você siga o seu E acho que isso é mais forte que eu Tive minha chance E não sobrou mais nada Que possa fazer você ficar Mas espero que daqui pra frente Tudo se renove pra nós dois Nossas vidas são tão diferentes Viva agora tudo o que sonhou Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Esse é meu preço pra deixar você ir E já E já Foi legal também Pô, bate aí, valeu, caralho Mata Cadê? Cadê o produtor aí? Tchau, tchau.